Eu queria ser o mar de altivo porte Que ria e canta a vestidão imensa Eu queria ser a pedra que não pensa A pedra do caminho, rude e forte O bem do que é humilde e não tem sorte Eu queria ser a árvore tosca e densa Que ri do mundo vão e até da morte As árvores também, como quem reza Abrem aos céus os braços como um crente Tem lágrimas de sangue na agonia E as pedras, essas, pisa-as toda a gente E as pedras, essas, pisa-as toda a gente E as pedras, pisa-as toda a gente